Então tá, bom dia a todos vereadores e vereadoras, hoje é uma modalidade nova, né, mas tudo vai dar certo. É hoje, hoje é 31, né, de abril de 2020, de março, de março. Eu vou ler aqui pra vocês, a primeira área. Aos 24 dias do mês de março de 2020, presenta os vereadores e vereadoras, PDT, Fabiano Pires, MDB, Valdomiro Chávez, Oliveira, PDT, Juliano Soares, PDT, Rogério Guedes, Pinhozzi, PDT, João Francisco Moraes, PDT, PDT, Fisco Alexandre Morfano, MDB, Neuza Morde, MDB, Ata para Reunicação, Ata da Reunião das Comissões Permanentes, no dia 17 de março de 2020, foi aprovado por todos os vereadores presentes. Os projetos de lei de origem do Poder Executivo, 29 e 24, foram aprovados por todos as comissões, o projeto de lei de origem do Poder Legislativo, 08, foi aprovado por todos as comissões. Não havendo um direito de acertar, deu-se como encerrada a reunião das comissões, permanente, lavrando o que é presente a Ata. Dorado Sul, 31 de março de 2020. Coloca a Ata em discussão. Não tendo nenhum vereador para discutir a Ata, coloca a Ata em votação. O vereador concorda por todos os vereadores. Isso, vereador. Nós não teremos que dizer favorável, Chico, só porque a gente não tem como ver todo mundo? Sim, não tem não. É, então, eu sou favorável. Eu coloquei em discussão. Então, eu vou aprovar a aportação. Vereador, favorável. 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 Próximo, vereador. A Ata foi aprovada por todos os vereadores. Projeto de meio do Executivo para a votação. Projeto de meio do Executivo 032. Todos os vereadores e vereadores têm a ordem do dia, né? Eu vou colocar em discussão. Pelas comissões. Esse projeto, eu vou ler o cabeçote aqui para ficar mais fácil. No caso 032, Executivo Municipal, que é a lei municipal, 5.013, de 20 de novembro de 2019. Estima a receita de desprezo do município para o exercício financeiro 2020. Veio a orçamentária nova 2020. Coloca a questão de memória do Ministério da Justiça. Eu sou presidente. Voto favorável. Fabiano Pires, como vota? Chico, tu não prefere que eu vá falando cada comissão e os vereadores vão votando? Pode. Pode ser? Pode. Comissão de Constituição de Justiça. O presidente Francisco Alexandre Morfão, como vota? Voto favorável. Valdomiro Chávez, secretário, como vota? Favorável. Fabiano Pires, relator, como vota? A mim está dando como o microfone dele estivesse desligado, não sei se o vereador Fabiano estiver ouvindo. Dá uma olhadinha aí. Eu já mandei mensagem para ele, mas ele eu acho que não está conseguindo conectar de dentro. É, está dando como desligado o microfone dele aqui. E os abordes suplentes como vota? Favorável. Próxima comissão. Agora está. Comissão de Finanças e Orçamento. Para mim é legal. Fabiano, está dando aqui como tu está agora conectado. Confere. Ok. Confere. Prefeito. Vereador Fabiano Pires, o relator, como vota na comissão de Constituição de Justiça, que o projeto é favorável. Favorável. Então, a comissão de Constituição de Justiça é favorável ao projeto 32. Comissão de Finanças e Orçamento, o presidente é Valdomir Chaves, como vota? Favorável. Juliano Soares, secretário, como vota? Favorável. Francisco Alexandre Mofor, relator, como vota? Favorável. Comissão de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto 32. Comissão de Obras, Agricultura e Serviços Públicos. A presidente é a vereadora Neuza Borges, como vota? Favorável. Daiane Gonçalves, a secretária, como vota pelo projeto 32. Favorável. O relator, Rogério Munhado, como vota? Favorável. Projeto 32 teve todos os votos favoráveis. Comissão favorável ao projeto. Chico, agora o projeto 33. Projeto de Lei Municipal do Executivo 033, Executivo Municipal que altera a Lei Municipal 4.909, de 12 de junho de 2017. Dispõe, só com o plano, futuro e anual de 2018-2021, a Lei Municipal 4.972, de 25 de setembro de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 e a Lei Municipal 5.103, de 20 de novembro de 2019. E estima a preceite fixa a despesa do Ministério do Executivo, se não ser 2020. Lei Orçamentária anual de 2020. Coloco o projeto 036 em discussão. Comissão de Constituição de Justiça, votando do parecer do projeto de lei nº 33 do Poder Executivo. Francisco Alexandre Morfão, presidente, como vota? Voto favorável. Valdomiro Chaves, secretário, como vota? Favorável. Fabiano Pires, o relator, como vota? Favorável. A Comissão de Constituição de Justiça, favorável ao projeto 33. Comissão de Finanças e Orçamento, votando o projeto de lei do Poder Executivo nº 33. Valdomiro Chaves, o presidente, como vota? Favorável. Juliano Soares, secretário, como vota? Favorável. Francisco Alexandre Morfão, relator, como vota? Favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto nº 33. Comissão de Obras de Agricultura e Serviços Públicos, votando do parecer do projeto de lei nº 33. Neuza Borges, a presidente, como vota? Favorável. Daiane Gonçalves, secretário, como vota? Favorável. Rogério Monhoz, o relator, como vota? Favorável. A Comissão de Obras de Agricultura e Serviços Públicos é favorável ao projeto do Poder Executivo nº 33. Projeto nº 3 foi aprovado por todas as comissões e está apto a ser votado na questão do dia 31. Projeto de Obras de Agricultura e Serviços Públicos, 035. Projeto de Agricultura e Serviços Públicos. Professor Presidente, vota favorável. Professor Alexandre Morfão, presidente, como vota? Favorável. Valdomiro Chaves, secretário, como vota? Favorável. Fabiano Pires, o relator, como vota? Favorável. Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao parecer do projeto nº 35. Comissão de Finanças e Orçamento... Desculpa. Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto nº 35. Comissão de Finanças e Orçamento, Valdomiro Chaves. É o presidente, como vota? Apareceu do projeto nº 35. Favorável. Juliano Soares, secretário, como vota? Só me refresca a memória. Eu estou com um problema no 35 aqui, ele não está aparecendo para mim. Ele é do? Atendente, um... Atendente, um... Atendente, um atendente de creche, 13... 3 professores. Sieres finais. Tá, sou favorável. 35, ele? Isso. Exatamente. Projeto de lei nº 35, o Poder Executivo foi aprovado por todos os integrantes da comissão. Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente, dando parceiro ao projeto de lei do Poder Executivo nº 35, Daiane Gonçalves, presidente, como vota? Favorável. Leuta Borges, secretário, como vota? Favorável. Juliano Soares, relator, como vota? Favorável. A comissão de Saúde e Educação, Cultura e Meio Ambiente, é favorável ao projeto 35. Foi. Projeto de lei nº 35, aprovado por todos os integrantes da comissão. Quando tinha projeto de lei nº 35, aprovado por todos os integrantes da comissão. Projeto de lei nº 35, 07, de 2020, que ocorre a transferência do Alexandre Morfone, Chico Lono, determina a relação de alimento atendido pelo Serviço Regional Sanitário Municipal, pelo Serviço Regional Sanitário de Origem Animal e Vegetal, e instituições públicas ou privadas. Eu tenho uma guarda temporária permanente para animais nativos e idólicos, com estimação no município de Eldorado Sul. O projeto de autogênia não tem disco de origem. Esse projeto aí, para quem tem ovos, que tem animais, que a gente vê que pode ser reutilizado, como por isso que foram atendidos por vigilância sanitária, para não ir pro ativo sanitário. Muitas coisas, a verdade, não tem. Pode ser distribuído para quem tem. A gente faz um espaço de cor, como é que é que é o estado, para ser reutilizado por nossos animais. Eu vou colocar o projeto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 em discussão. Elissa, vai daí. Aparecer da Comissão de Constituição de Justiça, votando o parecer do projeto do Poder Legislativo nº 7, como vota o presidente Francisco Alexandre Murpan. Voto favorável. Valdomiro Chaves, secretário, como vota. Favorável. Fabiano Pires, relator, como vota. Favorável. A Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto legislativo número 7. Comissão de Finanças e Orçamento, votando o parecer do projeto legislativo número 7. Rodomiro Chaves, o presidente, como voto? Favorável. Juliano Soares, secretário, como voto? Favorável. Francisco Alexandre Morfão, relator, como voto? Favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento é favorável ao projeto legislativo número 7. A Comissão de Saúde, Constituição, Cultura e Meio Ambiente, votando o parecer do projeto de lei número 7 do legislativo, como vota a presidente, Daiane Gonçalves. Melissa, o parecer jurídico desse projeto é favorável? Sim, ele está no e-mail de ontem que eu encaminhei, junto com os projetos e a ordem do dia. Tá. Não, só me preocupou a minha questão nesse projeto, a questão sanitária, né? Porque, infelizmente, a gente realmente perde muito, muito alimento, enfim, e que não são doados, às vezes, por questões sanitárias. Eu não sei como funcionaria a regulamentação disso, mas eu acho que isso é para depois, na verdade, né? Vereadora, isso é um técnico responsável, né, para dar o auro lá e ver o que pode ser preguido para a sociedade, né, para os ônibus, né? Ele está ali para isso, para um parêntico, que é bom, se não presta, vai bater o seu ministério, mas muitas coisas podem ser reutilizadas no caminho, para onde, através desse técnico, né, que dá o auro, a distribuição, o destino final. É verdade. Eu sou favorável, inclusive, não só para esses alimentos que são aprendidos, mas até mesmo para as sobras, né? Infelizmente, a gente vê sobras de refeitório de escola, sobras de restaurante que vão para o lixo. Isso é uma cultura que precisa mudar muito ainda no nosso país. Presidente, eu sou favorável. Exatamente. Posso continuar? Pode. Neuza Bode, a secretária, com vota. Favorável. Juliano Soares, o relator, com vota. Juliano. Estou desconectado. Juliano Soares, o vereador. Juliano Soares, o relator. Está desconectado. Está sem microfone, eu acho, Juliano. O microfone dele está desligado. É, só o microfone está desligado. Juliano Soares. Juliano Soares, o meu voto. Caiu aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar o Chico, é uma baita iniciativa, e a gente vê que tem muito material aprendido por aí, que ele pode ser utilizado por causa do pessoal da questão da nota fiscal, né, Chico? E aí acaba esses alimentos perdendo, né? A Comissão de Saúde, Educação, Cultura e Meio Ambiente favorável ao projeto de lei nº 7. Projeto de lei nº 7 do Legislativo, tem o parecer favorável de todas as comissões, inclusive o parecer jurídico, tá, para ser votado no dia 31. Desejar agradeço a todos os vereadores e vereadoras, né, primeira semana que começou, né, mas que deu tudo certo, né, até a tarde, né, no dia 14, não tem mais tarde, 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 ou se for encerrado, a primeira hora de 24 minutos, dia 31 de março de 2020. Criadores, eu só vou solicitar para vocês, que a tarde a gente tem que se conectar uns 20 minutos, 15 minutos antes da hora da sessão, para a gente se organizar direitinho, para a gente não demorar para começar, pode ser? Pode ser. Tá bom, então, até mais. Até mais. Tchau.